Como saudades de você de paz Do meu cobertor E te arrancar suspiro Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda e noite quente Um arrepio frio Que dá na gente O que tu desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta De você me sinto E aí, e aí? Toda a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Que delícia, meu povo Tô com saudade de você Na varanda Mabel Ele é o cara Tô com saudade de você Censurando meu vestido As juras de amor Ao pé do ouvido Truque do que? Eu guardo o que? Aonde? O gosto Eu sinto a falta Eu sinto a falta E aí? E aí? Será que você volta Tudo a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Palpite Será que você volta Tudo a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Uhul Uhul Uhul